Pessoal do canal Chaveira Bel, bom dia! Estamos hoje gravando mais um vídeo, hoje eu vou dar uma explicação do que seria o problema de code. O que é code? Quando a chave está dando interferência no code, ou seja, quando dá um probleminha de code. O que é code? Eu vou explicar o que é code. Bom, vou estar dando a partida no carro aqui, mostrando. Primeiro, estou com o Uno 2007, modelo 2007, o Fireflex, né? 2007. Vou ligar a chave. Beijos, note que a chave está aqui. Está carregando o celular aqui, desculpa a instabilidade, né? Vou ligar ali o painel. Vocês vão notar. Luz, vocês viram uma luz ali? Luz de bateria, luz de óleo, luz de emergência. Essa luz aqui é o freio de mão. Vou soltar para vocês verem. Soltei, freio de mão, puxei. Essa luz aqui, vou dar uma indicação. Luz, freio de mão. Luz, luz de farol, né? E essa aqui é o farol máximo. É azul. Dá uma dica para vocês aí, tá? Voltando. Tá. Joguei em... Só lembrando pela legislação, pessoal, tome cuidado na dirigir na BR aí, sempre com o farol na... Conforme a lei, tá, pessoal? E voltando ao code, vou ligar novamente para vocês verem. Veja que... Vou bater agora. Todas as luzes se apagam. Só não vai apagar essa luz aqui e essa aqui. Essa aqui, por que que não vai apagar? Vou mostrar para vocês com o dedo. Essa não apaga e essa só apaga se eu soltar o freio de mão, certo? É normal. Todo carro tem essa. Freio de mão. E tem uns que... Ah, puxei de novo. Tem uns que tem o sensor de porta, que aparece ali. O sensor de cinto. O cinto não está encaixado, né? A pessoa não está usando o cinto. No caso, a outra luzinha verde é aqui, ó. Apagueu. É regulável. É a do farol. Agora a do code. A do code apagou. Beleza. Eu vou desligar o carro e mostrar para vocês o que significa essa luzinha. Vou falar um pouco dela. Ela vai aparecer bem ali do lado do ponteiro. Vai aparecer. Quer ver, ó? Bem rápido. Liguei. Apareceu. Aliás, aqui, ó. Lado desse ponteiro da gasolina aqui. No caso desse 1 no painel. Vai aparecer e vai apagar. Se a sua aparecer e não apagou. É porque já consiste um erro aí, tá? Se ela ficar piscando. Pode ter danificado o chip dentro da chave. Ó. Vou ligar e vai apagar bem rapidinho. A code apagou. Por que que apagou? Porque a central... Novamente. Bem rápido para vocês verem. Ligou. Apagou. Aquela luz ali da reserva. Apagou a luz da reserva. Beleza. Ok. O que significa isso? Que o carro, a comutação do chip da chave, está fazendo uma leitura ok com o veículo. Quando não, aquela luzinha, ela acende, apaga e acende de novo ou nem apaga. E daí, quais são as consequências? Carro não liga. Carro não injeta. O carro só gira a ignição. Parece que tem alguma coisa quebrada ali dentro. E na verdade não é. É porque o imobilizador não deixa dar a partida no motor de arranque. É um sistema de segurança. Porque às vezes... Vou tirar a chave aqui. Às vezes, aqui dentro, essa é a chave do meu carro. Poder ver que ela é uma chave que tem um encaixe. E tem o chip. Toda chave que tem chip. Detalhe. Quais anos de carro que são codificados? Tem carro que até 2000... Tem alguns modelos que até 2000... Desde 2000 já é codificado. Estão vendo um símbolo ali? Vamos ver se aparece. Tem um símbolo ali. Transpolder. Esse já é código 2. Transpolder 2. Mas tem uns carros que a partir de 97. Esses carros importados. Esses carros de... Esses carros acima, né? Aqueles carros mais modernos. Que tem o painel... Quanto mais botão tem no painel, mais suspeita você tem que ter. Tá bom, pessoal? Então, essa foi uma dica do canal Chaveira Bel aí. Caso o teu carro esteja... Com essa luzinha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser bem rápido. Vou ficar com o dedo aqui. Ó... Tá vendo que eu tô com o dedo aqui? Prestem muita atenção que vai aparecer uma luzinha e apagar. Não a luzinha redonda. Uma luzinha de chave. Se ela... Se no teu carro, seja qual for... Aparecer e permanecer piscando... É problema, ó... De coach. Acendeu e apagou. Tá bom, pessoal? Curte o canal do Chaveira Bel aí. Seu amigo. Seu amigo de dicas aí. Um abraço a todos. E bora aí pro próximo vídeo. Dá likes aí. Se inscreva no nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau.